O trem gostoso Apaixonada Conheci uma menina, fiquei logo apaixonado Pedaço de mau caminho, a razão do meu pecado Ela também me adora, quase morre de paixão Gostante de tudo que eu faço, vem correndo pros meus braços Vou logo dando os amassos, que trem absurdo de vão O trem gostoso vai ser pão assim em casa Desse jeito eu não aguento, de paixão ela me mata O trem gostoso faz fogo de paixão Faço tudo que ela quer, sou doido nessa mulher O trem absurdo de vão Quando chego no pagode, pego ela pra dançar Todo mundo fica olhando, só pra ver ela rodar Dança quase a noite inteira, na maior animação Quando a gente vai embora, vai chegando aquela hora Ela diz que me adora, que trem absurdo de vão O trem gostoso vai ser pão assim em casa Desse jeito eu não aguento, de paixão ela me mata O trem gostoso faz fogo de paixão Faço tudo que ela quer, sou doido nessa mulher O trem absurdo de vão O trem gostoso O trem gostoso